Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Quero saber qual foi a hidratação da vez que deixou esse cabelo com este brilho e balanço. Gente, ensinou uma hidratação boa? Quer saber o que foi que eu usei? Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre este cavão ativado da Soft Hair. Se inscreva no canal. Bom, meninas e meninos, a resenha de hoje é carvão ativado. E qual foi o carvão ativado que eu testei essa semana? Foi a da Soft Hair. E, gente, eu me apaixonei por esse carvão ativado, tá? Eu comprei essa belezinha aqui na promoção. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$13 ou foi R$10. Eu não me engano quanto foi que eu paguei. Mas eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o vídeo de comprinhas que eu fiz, tá? E lá eu falo aonde eu comprei, o preço, porque eu comprei isso aqui na promoção. Mas ela custa em torno, mais ou menos, de uns de R$20. Tem kit do cavão ativado, condicionador e shampoo também, tá? E esta beleza, gente, eu tô apaixonada por essa hidratação, tá? Ela é uma hidratação específica pra ter cabelos oleosos. Vocês sabem que meu cabelo é ressecado. Mas aí eu só vi isso quando eu cheguei em casa, amor. Quando eu fui usar, foi que eu vi, né? Hidratação intensiva auxilia no controle da oleosidade. Friuta impurezas, forma barreiras anti-pomuição. É da Soft Hair, tá? Máscara, carvão, ativado. Bom, vocês viram aí que eu passei em todo o cabelo, mecha por mecha. E ela pede pra ficar 3 minutinhos. É uma hidratação de 3 minutinhos que vale a pena você investir e deixar no seu banheiro pra fazer hidratação de 3 minutos, tá? Gente, ela tem um leve cheirinho assim, amentolado. Muito bom, por sinal. E é uma hidratação refrescante, gente. Tá parecendo que eu tava fazendo hidratação com menta nos fios. Porque a minha cabeça começou a ficar, sabe? Aquele fresquinho que a menta dá no couro cabeludo foi desse jeito. Um cheirinho de menta maravilhoso. Hidratação super desembaraçante. Já gostei dela por esse fato. Super desembaraçante. Deixei agir por 3 minutinhos. E no banho, você já sente já o cabelo bem sedoso. Derretendo assim na sua mão, maravilhosamente. Me apaixonei por esse carvão ativado, tá? Adorei. Deixei o cabelo secar e fiz minha... Passei a escova rotativa e fiz minha touca. E, gente, olha o brilho que ela deu nos meus fios. Eu não tô sentindo o cabelo mais ressecado. O cabelo tá bem nutrido. Fez uma maravilhosa nutrição nos fios. Olha isso. Por ser hidratação pra cabelo oleoso, eu pensei que ia dar errado no meu, mas não deu, tá? Deu super certinho. E o resultado foi esse aqui, ó. Gente, as minhas pontas melhoraram bastante depois dessas hidratações. A Coconut da Prolise, a de babosa que eu fiz com amido de milho, que foi maravilhosa. E essa aqui, amor, ajudou mais ainda a melhorar. Eu espero que tava as pontas do meu cabelo. Fora que fez uma nutrição aí bacana. Eu achei, né? Nutrição bacana. Deu brilho, maciez, e o cabelo está bem levinho, bem sotinho. Amei! Fora o frescor que ela dá nos fios, é maravilhoso. Eu vou tentar ler alguma coisa aqui pra vocês, porque esses negócios aqui não dão certo pra quem é milp. Tá? Vamos lá. Ai! Para que serve o carvão ativado? Promove hidratação intensa dos fios, sem pesar os cabelos, auxiliando diretamente na redução da oleosidade, deixa eu ver aqui, excessiva dos fios. Além de potencializar a limpeza, proporcionando maciez e leveza por muito mais tempo. O carvão ativado ajuda a revitalizar e ativar a camada de proteção, funcionando como um imã, de impurezas, sem causar ressecamento dos fios, tá? O modo de usar deles é, você lava com shampoo, passa mecha por mecha, deixa agir, três minutinhos, enxágua e condiciona, finaliza aí como vocês desejarem. para quem está em tratamento, eu recomendo muito esse carvão ativado, porque ele ajuda a auxiliar aí na oleosidade. Eu achei também que ele melhorou bastante o ressecamento dos meus fios, bastante mesmo. E você sabe que eu estou em tratamento com este cabelo, né? Então, essa hidratação Tavarty Hair virou uma das minhas queridinhas e no meu comodrama, ela entra na parte de nutrição, por eu achar que ela nutriu bastante os meus fios, tá? Apesar de eu não ver aqui que ela, se ela diz, se ela contém olhos ou não, eu tive essa sensação, que eu estava passando uma hidratação que contém olhos pelo cabelo não ficar tão ressecado assim, tá? Essa aqui é a diquinha das semanas para vocês. Essa hidratação aqui da Tavarty Hair carvão ativado, ela contém 280 graminhas, tá? Vale a pena o investimento. Estou dizendo para vocês que vale a pena, porque vale a pena. Eu quero saber de vocês, quem já usou esse carvão ativado aqui da Tavarty Hair, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam? Se vocês gostaram, se você não gostou, tá? Aonde encontra esta hidratação? Em casas de cosméticos, em lojas de cosméticos, vocês encontram essa hidratação. Como eu falei, o preço dela varia muito de estados e de lojas, tá? Aqui, geralmente, eu encontro essa aqui por 18 a 20, ao máximo 23 reais. Peguei na promoção, mais baratinha e, claro, né? Resolvi trazer para vocês, tá? Então é isso aí, mais uma rezinha. Espero que tenham gostado, tá? Beijinho, beijinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho, dê seu like aí, tá? Compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.